Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Magazine Semanal, síntese da Semana Informativa do Município de Évora. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Évora recebeu o Festival do Caneco. A iniciativa decorreu entre 14 e 16 de julho na Praça 1º de Maio e contou com a presença de mais de 60 tipos de cervejas artesanais portuguesas e espanholas. As noites foram sempre muito animadas, com uma grande afluência de visitantes que não quiseram perder a oportunidade de provar os vários tipos e sabores de cervejas artesanais, sendo igualmente uma excelente oportunidade para os apreciadores perceberem e conhecerem a sua forma de fabrico. Depois do enorme sucesso verificado em Belmonte, em 2014 e 2015, a beleza e riqueza patrimonial de Évora e o grande fluxo turístico verificado nos últimos anos fizeram a organização do Sertam apostar na cidade de Évora para a realização do Festival do Caneco, com o sucesso que as imagens documentam. Organizado com o apoio da Câmara Municipal de Évora, o Festival incluiu ainda, ao longo dos três dias, workshops gastronómicos, provas comentadas e muita animação musical, tendo sido uma ocasião perfeita para os apreciadores de cerveja passarem umas noites animadas e diferentes, degustando e aprendendo mais sobre a produção da cerveja artesanal nacional. O Festival Artes à Rua continua a marcar a agenda dos eburenses e turistas que visitam Évora por esta altura. Esta semana animou vários passos da cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade com diferentes espetáculos artísticos. A Câmara Municipal de Évora por esta cidade comками diferentes espetáculos artísticos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Festival Artes à Rua vai animar a cidade todos os dias. Consulte o programa completo em www.cm-weber.pt e fique a par de todas as iniciativas que vão decorrer até 27 de Agosto. Já a seguir, fique com a agenda para a próxima semana do Artes à Rua. O Festival Artes à Rua, já na terceira semana, tem animado a cidade com espetáculos artísticos de vários géneros, desde a música ao teatro, passando por diversas exposições, dança e cinema. Todas as iniciativas acontecem em espaços de acesso público e são gratuitas. Embora não dispensando a consulta do programa completo, que pode ser feito na página oficial da Câmara Municipal de Évora na internet ou através do Facebook Artes à Rua, deixamos aqui alguns destaques que sugerimos que não perca. Na sexta-feira 21, destacamos Encante, Canta Lentejano, Piano e Dança Contemporânea no Adro da Sé, a partir das 22h. No sábado 22, Cantares e Chocalhos pela Rua Fora, Os Ganhões de Castro Verde, Arraianos e Chocalheiros de Vila Verde Ficalho, percorrem algumas ruas do Centro Histórico até à Praça de Geraldo. Antecedendo, o concerto de Pedro Mestre e Campanice Trio, que começa às 19h30 na Praça do Sertório. No domingo 23, no palco instalado no Adro da Sé de Évora, poderá assistir a Raízes, um espetáculo de dança integrado no Festival Internacional de Artes, promovido pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora e integrado na programação do Artes à Rua. Começa às 22h. No dia 24, segunda-feira, é o teatro que vai à Praça do Sertório. Nhaque ou sobre piolhos e atores, pela Companhia do Teatro do Sendreve, a partir das 22h. No dia 25, terça-feira, o Lisbon Music Fest volta ao palco da Praça do Geraldo com o Sutton Eos Orchestra, de Inglaterra. Mais um excelente concerto a não perder, com início às 22h. E na quarta-feira, dia 26, voltamos a ter cinema ao ar livre na Praça do Sertório. O filme a passar será o jovem Karl Marx, um olhar sobre a juventude do filósofo alemão, realizado pelo haitiano Raul Peck. E na quinta-feira, 27, o palco da Praça do Geraldo volta a ter um grande espetáculo de flamenco com Silvia Pérez Cruz, começa às 22h. O programa do Artes à Rua é vasto e tem espetáculos diários em vários locais. Confira tudo na nossa página oficial, www.cm-evora.pt, na Agenda Cultural da Câmara no Facebook, ou ainda através da app Município de Évora, disponível para todos os sistemas operativos móveis. Aproveite as nossas sugestões e tenha uma excelente semana. Agenda Semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a Vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que tem à sua disposição, no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook em Évora Notícias, ou no canal 387035 do MEU. Pode ainda ouvir este programa na sua rádio local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal. Sinta-se da Semana Informativa do Município de Évora. Évora Local TV Canal de Notícias da Câmara Municipal de Évora Évora Local TV Évora Local TV